Diretor Executivo Fontil, Daniel Santos Ducarmo, ato lamentação, relaciona o vídeo nebe viral e rede social, nebe ratudo membro polícia ida, que se batalhão ordem pública basta cidadão na rua mudar pessoal saneamento, nebe ralar o serviço ramos lixo e a situação cerca sanitária e adíli. Daniel Russo, comando geral peniteli, ato aplica sanção disciplinar para elemento ida, que se força a segurança, ne, no processo crime nebe ni halou a soro cidadão, tamba membro ne, usajela a tributo estadunian. A gente lamenta, é ne crime público, nebe vítima e rede de toma catuhalo queixa e sociedade civil, mas pele halou queixa, tamba ne crime público. Então, agora você quer, a gente está buca relando dados, informação com a gente, ou a gente se acertou com a vítima, e ato retando a informação, depois me canalizando para o PDHG, a gente coloca a investigação, a competência PDHG, depois a gente relata, e aí tem resultado monitorado, bastado, ato, fora renta-sao, né, claro, bai, tani, pente, ele, zira, ou insama, ato, ita, utu, tá força hamoutu, assegura, culia rona malu, hodinu, né, bele, fô, prevenção, metiga-sao, um, bai, inimigo, bai, itala haré, mas, la osa, tu usa, fale, cerca sanitária, hodin, hali, 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 violação Diretor Executivo, né, Rússuba Pessoal Segurança Sira, Atualo Serviço Rodomin, Educa Comunidade Sira, Tuirlei, NB, Iha, respeita o povo, não prevê, né, hali, violência, rassouro, sira. Caso baça pessoal, saúde e saneamento, né, acontece, ia quarta-feira, liubá, ia arreta-se, tolo, mais ou menos, tucutolo, horas, timor-leste. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen.